Aí, é o baile dos vigaristas Mam, mam, mam Eu quero um vilão adulta Não quero um vilão adulta D culpa, d culpa, d culpa Mam, 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 mam E o tira da gruta Já pega, 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 já pega, pegando no pão No pão, pegando no pão, pegando, pegando no pão Você está no clube da 10 sério Vem cá, vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Lave que leve, desgale, chupa não, piro, filha não Dupa, 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 não piro, filha não Dupa, 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 d Pega, 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 pega no lupom Lupom, pegando, 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 pegando Aí, é o baile dos vigaristas A fonte dos Mandela, hein?